Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, uma ótima noite pra você. São 19 horas 24 minutos aqui na Rádio Clube 98, a marca da informação. Entra no ar a partir de agora o quadro Em Pauta. E hoje o Em Pauta está recebendo a participação do prefeito de Carmo do Paranaíba, Dr. César. Dr. César, que figura entre um dos personagens envolvidos nessa polêmica em torno das palavras mais fortes, enfim, dos xingamentos. Enfim, a gente vai tratar desse assunto aqui hoje em nosso programa. Você que está sintonizado conosco já está acompanhando. Essa live vai também pelo nosso Facebook, facebook.com.bradioclube98.3 facebook.com.bradioclube98.3 E também, através do nosso site, a gente também estará ao vivo pela página do Clube Notícia. E este programa está sendo gravado e será postado no canal do YouTube, pra posteriormente aqueles que desejarem assisti-lo. E eu recebo aqui, para me auxiliar nessa entrevista, professor Brás Paulo. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite aqui ao César. No início eu perguntei a ele se ele preferisse chamar de doutor, de prefeito, vossa excelência. Eu falei, não, é só César. Eu falei, então, beleza. É o prefeito César de Carmo do Paranaíba. Se deslocou da sua cidade, o qual ele é prefeito, para dar sua versão da história. Ontem nós tivemos aqui o vereador Múcio. Ele contou a versão da história dele. Não houve a participação direta do prefeito. Da mesma forma, Matheus, será também assim. Então, mesmo que alguém queira participar ao vivo para debate, não. Mensagens, ok. O pessoal quiser comentar na live. Mas o tempo hoje, até pra ser uma questão de justiça, o vereador Múcio falou o que quis. Provavelmente hoje vai ouvir o que não queria. E hoje é a vez do prefeito César se manifestar. Eu já tive, né, contato com isso. Pois não, Matheus. Professor Brás, mas é deixar a liberdade do ouvinte. Ah, não, sim, o ouvinte, com mensagens e etc. As mensagens liberadas, a gente tem a participação também no telefone fixo, que é a participação ao vivo. Aí a gente pede que não haja xingamentos, nem nada disso, porque senão a gente corta instantaneamente. A gente sempre pede o respeito ao entrevistado. E hoje, então, por mais que o clima esteja calorado, o ouvinte pode participar ao vivo conosco. 3818 1798 é o telefone aqui do estúdio. A gente coloca ao vivo na hora, mas, é claro, sempre pedindo o respeito a todas as participações ao nosso entrevistado. Lembrando também que, assim como foi feito nos outros dias, tanto o prefeito, ele teve a oportunidade de falar conosco, e quanto a oposição também. E ontem a gente ouviu o vereador Múcio, e hoje a gente ouve o prefeito de Carmo do Paranaíba, o doutor César. E boa noite, doutor César. Boa noite, Tiago. Boa noite. Não, Matheus. Matheus. Boa noite, Matheus Alves. Boa noite, Brás Paulo. Boa noite, quem está nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo, enfim. Então, prefeito, o que é que aconteceu? Foi um fim de um caso ou foi o início de um? Porque a gente pegou a história no meio, eu estava dizendo que eu conheço o Carmo do Paranaíba já há muito tempo. Sim. Desde de bem jovem, a gente ia lá muito rezar, na época dos freis, grupos de oração e tal. E depois eu tive a oportunidade grata... Na época do freio Joaquim, do freio Luiz. Isso. E tive a oportunidade grata de ser professor por alguns anos lá no Carmo do Paranaíba, numa escola particular de lá. Dito isso, eu tenho um carinho imenso pela cidade. Sim. Outro dia eu estava lá numa premiação do café lá, um negócio chique pra caramba, né? O pessoal lá é muito bem estruturado, a questão da cafeicultura é perceptível. Mas a gente veio aqui para entender um pouco do que aconteceu. Toda história tem o texto e o contexto. Sim. O texto nós todos ouvimos, o senhor deu várias respostas, argumentou, mas eu imagino que o senhor quer falar do contexto. O que é o contexto hoje em Carmo do Paranaíba? É uma questão política apenas ou não? Tem outras questões que o senhor acredita que também são importantes serem colocadas nessa história. A palavra está com o senhor, fica à vontade. Olha, até pela condição atual de ser prefeito ou estar na condição de prefeito, não tem como certas situações fugirem da narrativa política. seja ela na questão de situação, seja ela na questão de oposição. Não tem como se fugir disso. Nós tivemos no ano passado uma eleição histórica em Carmo do Paranaíba, em que eu desbanquei dois partidos que mandavam, enfim, ganhavam as eleições durante 70 anos na história de Carmo do Paranaíba. Nós ganhamos essa eleição sem nenhum desses partidos. O senhor está no segundo mandato. Segundo mandato. Eu fui reeleito pelo PL. Eu fui eleito pelo MDB em 2016 e fui reeleito pelo PL o ano passado, em 2000, e, desculpa, ano atrasado, em 2020. Sim. Então, eu vejo que o primeiro elemento que tem causado esses atritos, essas situações na política do Carmo, é que os grupos que nós desbancamos na eleição, eles se recusam a aceitar que perderam. Então, você tem uma oposição que atrapalha, uma oposição imatura, uma oposição que mina, muitas das vezes, o trabalho que a gente tem feito. E, nesse contexto, você tem grupos de WhatsApp, você tem grupos de Facebook, muitos deles anônimos, e que vão tentando minar a situação e o trabalho bem feito que a gente tem mostrado e tem desenvolvido na cidade. Com problemas, evidentemente, mas nós temos um trabalho bem feito em várias situações, em várias áreas da nossa cidade. Obviamente, nós temos problema, especificamente na atualidade. Eu digo que nós tivemos dois anos de guerra da questão de Covid-19, o Carmo do Paranaíba perdeu em torno de 125, 126 pessoas. Ontem, nós tivemos em torno de 130 pessoas contaminadas, nenhuma com gravidade, enfim. Tivemos agora, nos últimos dias, em torno de 25, 26 dias de chuvas praticamente ininterruptas. Há dias, inclusive, que nós tivemos mais de 100 milímetros de chuva, especificamente em Carmo do Paranaíba. Me parece que o recorde, 166 milímetros em 24 horas, a cidade de Presidente Olegário. Obviamente, isso tem causado enormes transtornos, menores do que muitos lugares em Minas Gerais. Nós não tivemos desabrigados, nós não tivemos cheias, como a população de Patos de Minas padeceu nos últimos dias e tem um tentido socorro da prefeitura. Nós não tivemos, enfim, desabrigados, enchentes e tudo mais. Mas o que nós temos grave em Carmo do Paranaíba hoje, no município e na área urbana, são buracos demais, obviamente, pelo desgaste do asfalto, pela somatória dos dias de chuva e, obviamente, as estradas rurais e vicinais em péssimas condições e isso é sabido por todo mundo. Não é um privilégio, não é uma situação de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais inteiro. Nós temos aí em torno de 130 pontos de interdição em áreas de asfalto, por desmoronamento, a pista que cede e tudo mais, sendo que um deles é justamente o asfalto que desmoronou na estrada LMG 743, que liga Quintinos à sede que é Carmo do Paranaíba. Eu nem sei se o senhor teve oportunidade de ouvir a conversa toda que nós tivemos aqui. Eu estava em reunião com o deputado ontem. Pois é, o Matheus comentou. Aqui é um recorte, não tem nada a ver com o assunto. Nós estamos com o tempo. O senhor não acha que essa estrada é mal feita demais, não? Ou realmente foi um trem tão fora da curva que uma estrada inteira desaba aparecendo? Você está vendo um filme de Hollywood. Eu estou dizendo do ponto de vista da engenharia, da drenagem, dos pontos críticos. Sim, sim. O que o senhor acha? Por uma coincidência, no dia que o asfalto desmoronou, eu me desloquei até o local porque estava havendo a limpeza no Morro do Gorduro, onde tem uma igrejinha. E por uma coincidência, eu andava na estrada, passava na estrada e pensava, gente, esse asfalto aqui tem mais de quatro anos e não tem uma fissura, não tem nada, um asfalto muito bem feito. O que nós não temos condições é de você prever a intensidade com que a natureza vem nas suas intempéries, nos seus fenômenos, por mais que você possa ter obras de engenharia da melhor qualidade. Eu tomei como referência agora há pouco a cidade de Uberlândia. Por volta de 1994, 1995, se eu não estou enganado, eu me lembro de ver e ouvir as explosões nas galerias, para fazer as galerias pluviais da Rondon Pacheco. O senhor já morou em Uberlândia? 22 anos de Uberlândia. Está lá o resultado. Não tem galeria, não tem obra de engenharia que sustenta, que consiga comportar o volume de chuva que foi, por exemplo, em Uberlândia. Então, isso, obviamente, com muito respeito à questão que aconteceu, numa chuva de meia hora. Então, o que eu digo, o Brás Paulo e o pessoal que está nos ouvindo, nós temos condições de fazer obras de engenharia de maestria, de melhor qualidade. Mas como é que você lida com a natureza, com as intempéries, com o fenômeno da natureza, seja a neve, seja a seca, seja a chuva, na intensidade que nós observamos de seca o ano passado e de chuva agora, nesses últimos períodos, com perspectiva de chover ainda mais daqui por diante. Então, não se trata de obras... Temos obras ruins? Naturalmente, temos. Mas no caso específico da estrada de Quintinos, que é o que eu vi, é uma situação que desmoronou pelo acúmulo e a intensidade da chuva. Aquele trecho em si, quando foi feita a estrada, e, óbvio, isso não tem nada a ver com isso. Estou dizendo do ponto de vista da engenharia. Ali não era visto como um ponto crítico, não mereceria nenhuma atenção. Aconteceu porque ali... É uma baixada. Entendi. Para você ter uma ideia, Braspaulo, se você for lá, depois eu posso até te passar alguns vídeos, até pela Polícia Militar, o vídeo que nós fizemos, na região da Serra, tem sinais de rachadura já, com risco iminente de queda, já isolados pela Polícia Militar e pelo DR. Tem outros pontos, como se diz, nevrálgicos, que já inspiram cuidado. Nós temos a perspectiva do desvio através do DR, dos deputados, deputado Zé Vitor, deputado Bosco, nós já temos essa perspectiva do desvio com apoio do DR. Mas há outros pontos que já inspiram cuidado, sobretudo na intensidade das chuvas, que ainda são previstas nos próximos dias. Perfeito. Então vamos voltar para o assunto do contexto. Fica a voltar. Sim, sim. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Houve esses períodos intensos de chuva. No salvo engano, o desmoronamento da rodovia, lá de Quintinos Carmo, ele se deu na tarde do último, do domingo atrasado, como se diz na maneira mineira de se falar. A pista desmoronou, eu fui comunicado pela Polícia Militar. No outro dia, na segunda-feira, a Polícia Militar isolou o local, obviamente. Na segunda-feira, a Prefeitura decretou estado de emergência, tendo em vista que as chuvas do final de semana, sexta, sábado e domingo foram muito intensas. Foi histórico. Lá na nossa região, foi histórico. Nós decretamos o estado de emergência para que nós pudéssemos ter condições de contratar empresas privadas para nos assessorar, nos auxiliar na manutenção e recuperação das estradas quando fosse possível. Que qualquer um sabe que se você coloca a máquina numa estrada úmida, chuvosa e tudo, a situação pode se agravar e se tornar ainda mais complicada e mais delicada. Bom, salvo engano, ainda na segunda ou na terça, na sexta-feira, o Zezé, meu vice-prefeito, trouxe o Leandro, que é gerente lá da empresa, nos solicitando que fosse feito um desvio no local que havia o desmoronamento. Qual empresa? Porque o nosso ouvinte não sabe. Agro Quintinos. É uma empresa de agropecuária. Sim, sim, sim. Que fosse feito o desvio no local. As respostas a ele foram dadas no seguinte sentido. Primeiro, nós não temos maquinário para fazer. Segundo, nós não podemos entrar na fazenda de terceiros sem que ele autorize. Terceiro, nós não temos condições técnicas para se fazer um desvio, porque a parte baixa está assoreada e a parte de cima é o morro. Quarto, a jurisdição do DR. Ponto. As respostas foram feitas nesse sentido. Isso numa reunião ao vivo. No gabinete. No gabinete. Quinto ponto. Vamos tentar mexer com a estrada para Arapuá, que é a saída alternativa de Quintinos. Seja para quem chega, seja para quem sai. E assim fizemos. O famoso dá uma volta, né? Dá uma volta. Grande, por sinal. Grande. Nós sabemos disso. Estrada de chão. Muito bem. Ainda assim, nós deslocamos dois secretários para acompanhar o vice-prefeito e o representante da empresa, que se deslocasse até o local onde a estrada desmoronou, para fazer uma primeira avaliação. Lembre-se, a estrada desmoronou no domingo à tarde, salvo engano, na segunda pela manhã ou na terça pela manhã, se eu estou mais correto. Na terça-feira pela manhã, nós já estávamos deslocando para que o DR desse um primeiro posicionamento. E a primeira estimativa é que não era viável. A primeira estimativa. Bom, passados dois dias, a chuva diminuiu, mas ainda choveu na quinta-feira, tanto que a previsão de chuva, ela dava cessando as chuvas na sexta e no sábado. E, de fato, na quinta-feira choveu. Na quinta-feira pela manhã, o representante da empresa, o Leandro, me mandou um monte de áudios, vídeos, falando que na Lagoa Formosa já estavam mexendo na estrada, falando que eu estava escondendo, que eu tenho essas mensagens que estão aqui ainda, falando que a gente estaria escondendo máquinas da prefeitura e assim não tinha como arrumar a estrada. Tudo bem, liguei para ele, falei o que ele queria e não queria ouvir e assim ficou. Que não são os áudios da polêmica. Não, não são os áudios da polêmica ainda. Não são os áudios da polêmica. É antes da história. Eu estou te gravando. Não, está gravando? Quem grava é moleque. É aí que eu falei mesmo. Porque se você quer falar comigo, você vai falar comigo. Você não tem que gravar qual que é a sua boa ou má fé gravando conversa de homem. Então a gente não sabe qual que é a finalidade. Muito bem. Quando foi nesse mesmo dia, veja bem os problemas que nós já estávamos buscando alinhar. Primeiro, quando nós decretamos o estado de emergência e nós buscamos a contratação das máquinas, o que ficou acordado no gabinete com os secretários é de que as máquinas da prefeitura ficariam na região de Carmo do Paranaíba e as máquinas terceirizadas iriam para Quintinos. Primeira solução. Porque a malha de estradas rurais de Quintinos é muito maior e demandaria um tempo maior e máquinas mais especializadas. Quintinos, a grosso modo, é como se fosse uma subprefeitura, porque ela tem toda uma ação. Não, não. Não, não. Sim, eu estou dizendo um distrito. Eu estou dizendo do ponto de vista da sua ação enquanto prefeito. Ali demanda uma atenção como se fosse uma parte da cidade, não é isso? Sim. Segundo ponto. Na medida em que, em tese, não seria possível fazermos o desvio lá no local da estrada de asfalto, nós então, com o apoio da prefeitura e das empresas de Quintinos, nós deslocaríamos esforços para manter a estrada para Arapuá e Pimentas o melhor transitável possível, tendo em vista as necessidades do pessoal da região de Quintinos. Uma estrada mais antiga, por assim dizer? Não, ela é de chão. Ela é antiga também. Ela é antiga, mas é uma estrada de chão. Não, ela é de chão que o pessoal já usava há tempos e memoriais, né? Sim, é alternativa, sim. Terceiro aspecto. Em conversa, apesar da hipotética negativa do DR em análise prévia, sem análise mais detida e mais acurada, ainda assim eu tenho as ligações para o Zé Vitor, para o deputado Bosco e também através do deputado Bosco com o secretário de transportes, o Fernando Marcato, para que ele intercedesse junto ao DR, para ver o que poderia ser feito como alternativa para Quintinos. O senhor conseguiu falar diretamente com os responsáveis do DR? Falei com o Vinícius, através dos meus secretários. E os meus secretários falaram, não, fica tranquilo, nós já estamos em contato com o Vinícius, que nos atendeu prontamente, muito bem e falando das limitações que ele tem, por se tratar das limitações que partem de Belo Horizonte, mas que já estava buscando alternativas na possibilidade de um desvio. Na região, o DR ainda tem algum tipo de equipamento ou ele, na verdade, hoje é um grande órgão burocrático de contratar e dimensionar? Não sei responder, não sei responder. Muito bem. Outro detalhe de solução para os problemas. No mesmo dia que o Leandro me ligou, eu estava vindo para Patos de Minas, na reunião com o vice-governador, justamente, eu te mando depois o ofício, concentrando esforços para a estrada de Quintinos, junto ao governo de Estado, junto à polícia militar, enquanto órgão centralizador da questão da defesa civil e da própria defesa civil. E assim foi feito. Voltando de Patos para a Câmara do Paranaíba, o que é que chegou para mim? Uma enxurrada de áudios de grupos anônimos de Quintinos, falando que eu tinha abandonado Quintinos, que eu não estava fazendo nada, que eu não estava fazendo nada, que eu não tinha o que fazer, esse tipo de situação. Fiquei puto da vida e no grupo da minha família que me mandou o áudio, eu respondi nesse grupo de família. Eu não mandei para o Zé, para o João, para o Joaquim. Em um grupo privado de família, eu respondi, irritado, obviamente, porque qual é a razão da minha irritação? Grande parte dos esforços que a Prefeitura já estava fazendo era no sentido de socorrer Quintinos, não por prioridade, mas porque a estrutura de estradas de lá estavam mais danificadas, exatamente. E por ser uma estrutura de muito mais número de quilometragem de estradas. E mais, nós sabíamos já que tinham pessoas em determinados locais, como, enfim, Palmeira, Brasilinha, que estavam totalmente isolados, nem para entrar, nem para sair. O pessoal está avilhado. Está avilhado. E o que nós tínhamos? Uma máquina nossa tinha atolado e nós deixamos a máquina numa fazenda e foi a primeira coisa que me irritou. Falou assim, mas a máquina escondida, você não vai arrumar estrada coisa nenhuma. E isso está aqui, depois eu te mostro. Como é que o cara vem falar que tem máquina minha escondida? Porque eu não consigo pegar uma máquina e colocar numa estrada que está literalmente minando água. Nós tivemos episódios, e o pessoal de Carmo sabe, na região da Ponte Funda, em que literalmente está brotando água na estrada. Voltou a ter olho d'água na região. O famoso olho d'água que voltou para... Não, tinha sumido. Tinha 20 anos que eu não vi um olho d'água. Nós temos um olho d'água no curral lá do meu pai. Tinha 20 anos que eu não vi um olho d'água, rapaz. Tem nascente de água no curral do meu pai, no barracão. Muito bem, onde nós queremos chegar? Não adianta você me pressionar com grosseria, com arrogância, com petulância, do seu jeito, no seu tempo. Sobretudo que a prefeitura já tinha feito um planejamento e qual era? Primeiro, tirar e socorrer as pessoas que estavam ou estariam ilhadas. Segundo, para a região de Quintinos. Todos os esforços direcionados à estrada Quintinos-Pimentas, para que todos pudessem chegar ou sair de Quintinos, até que a solução da estrada... da LMG pudesse ser ou seria solucionada. Muito bem, eu mandei o áudio no grupo da minha família, puto da vida, irritado mesmo, porque eu já estou de saco cheio dessa oposição, minar as coisas, encher o saco, ficar de bobeira. Mandei o áudio no grupo da família e de lá, inadvertidamente, alguém fez vazar os áudios. E aí, aquilo que cabe a mim, eu falo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O Brás, os áudios, você consegue encaminhar esses áudios que o Leandro mandou para o senhor? Falando todas essas questões? Não, depois, vamos fazer o seguinte. Está tudo aqui. Eu deixo para vocês, está tudo aqui. Eu vou printar os áudios e vídeos que ele me mandou estão aqui. A ordem das conversas, eu vou mostrar para os senhores primeiro, para que não, mas você está maquiando a verdade. Não estou, não. Porque ele desenhou as coisas como se ele tivesse atolado a caminhonete, me mandado os áudios, eu xinguei ele. A ordem da conversa não tem como eu mexer. A ordem da conversa está aqui. As primeiras mensagens dele chegaram para mim por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos, e o vídeo da caminhonete dele atolado em torno de uma hora da tarde. E logo depois que ele me mandou os vídeos de caminhão atolado, falando que na Lagoa Formosa eu já estava arrumando as coisas, aí eu liguei para ele. Eu não mandei recado, não mandei áudio, eu liguei para ele. E falei tudo o que ele queria e que não queria ouvir. E por que você fez isso? Porque quando ele foi no meu gabinete, ele foi tratado com todo o respeito, com toda a lisura. E o Zezé do Cingê, que é meu vice-prefeito, estava presente. O Paulo Vítor, que é secretário de obras, estava presente. O maciota estava presente. Nesse tom de voz, não tem como eu fazer o desvio. Desce lá, conversa com o DR, que às vezes com a pressão dos seis, isso se resolve. Por que a minha irritação? Porque eu tratei o sujeito como se trata, nesse respeito, olho no olho, como eu estou fazendo com você. Aqui tem dois aspectos, viu, Matheus, que eu acho importantes. Eu particularmente não conversei com o Leandro e nem colocaria os áudios dele no ar sem falar com ele. Isso é um ponto. Agora, a outra questão, dentro dessa questão toda que está acontecendo, e eu imagino que, pelo menos em terra, o senhor já está com a cabeça mais fria, olhando e fazendo um retrospecto, tem alguma coisa que o senhor mudaria nessa história toda? E aí eu estou falando da palavra, do xingamento, daquilo que foi a razão de ter dado a repercussão que deu. Então, vamos lá para não ter. O prefeito César do Carmo do Paranaíba, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor não mandaria esse áudio da mesma forma? Teria algum pedido de desculpa para essa comunidade? O que que o senhor... A palavra é sua, fique à vontade. O pessoal do Carmo está te ouvindo, hein? Sim, não, não. Nós estamos com a audiência brutal lá em Carmo do Paranaíba, muita gente te ouvindo. Quando eu mandei os áudios, eu mandei em resposta aos grupos de oposição de Quintinos. Alessio, Aécio, o nome mais ou menos assim. O Leandro é oposição ao senhor, só para eu entender. Não, o Leandro, nem votar no Carmo, ele vota. O Leandro é de tiros. A empresa, sim, me apoiou. É de parentes meus, inclusive. O que me ocorre é o seguinte, eu fiquei puto da vida mesmo com tanto áudio, me denegrindo, me xingando, me enchendo o saco, falando que eu estou abandonando Quintinos. O que eu falo para a comunidade de Quintinos? Ainda que com palavras mal colocadas, o áudio foi para a oposição de Quintinos. E no áudio, eu falo isso, essa oposiçãozinha chifrinha desse lugar, ou desse lugarzinho. Falei pela raiva que eu fiquei. Porque todos os esforços que a prefeitura estava fazendo era para socorrer, primeiro, porque lá a gravidade era maior. O que eu falo, a comunidade de Quintinos, o meu pedido de desculpa, sincero pedido de desculpa, a empresa, o meu sincero pedido de desculpa. Até esse ponto, eu mudaria o áudio. Para a oposição, cada palavra eu falo, falei e repito. É de cabaré para baixo mesmo. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Vai, Matheus. Eu vou rodar o áudio e aí o senhor vai falar, esse ponto é para essa pessoa. Sim. Esse ponto é para essa pessoa. Sim, pode. Só porque o contexto do áudio em que nós ouvimos e que a região toda ouviu, é que o senhor falou que Quintinos é um lugar, essa é a interpretação que a gente tem. Sim, sim. E aí eu quero que o senhor explique então. Vamos ouvir. Sim. Esse pé da puta desse, Leandra. Sim. É o seguinte, esse inferno já me desrespeitou duas vezes. Eu recebi esse inferno desse filho de uma égua ontem, ou anteontem, não sei, na prefeitura, recebi esse desgraçado igual recebe homem. E aí o senhor pode interromper a qualquer momento para explicar a fala, viu? Não, mas tem. Foi exatamente o que aconteceu. Homem. Aí ele começou a mandar umas fotinhas aqui na Lagoa Formosa, estava arrumando a estrada. Eu falei, muda para lá, pega essa empresinha fuleira sua e põe para lá. Eu estou cagando para você. Então, infelizmente, o povo está acostumado de prefeito que alisa. Prefeito que, nossa menino, vem cá. E eu não tenho paciência com isso. Mandei ele tomar no cu, manda de novo e fala outra vez. Eu estou te gravando. Eu falei, mesmo? Então vai para o meio do inferno, vai tomar no seu cu. Falei mesmo, infelizmente, é assim. O povo está acostumado a ser alisado, a ser bajulado. E eu não tenho paciência com isso. Mandei, mando e mando outra vez. Não tem jeito. Esse aí é o tal prefeito Carmo, doutor César. Chama ele de doutor lá. Mas não está com nada. Fui na prefeitura terça-feira, estou procurando com deputado, disponibilizando recursos na região. A gente está fazendo uma campanha de recadar 100 mil reais para ajudar o município. E hoje podia estar arrumando as estradas e ele dormindo. Aí fui mandar uma mensagem para ele. Ele me ligou e me xingou. Colocou abaixo o cachorro. Falei, não, você tem que xingar pessoalmente. Cachorro marrado não morde. Não, vem cá nos quintinhos para você me xingar. Não quis vir de jeito nenhum. Rastrador de bagaço, entendeu? O nega à toa. Você é um tal prefeito rastrador de bagaço. Coçador de púdol. Você é o tal prefeito coçador de púdol. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou falar rasgado. Essa desgraça desses filhos, uma puta desse povo, perdeu essa desgraça de política. Aí fica desse jeito aí, ó. Como o áudio começa? Quem perdeu a eleição? Só para ilustrar. Tem uma moça, uma tal de um... Eu não guardo o nome dela, uma moça lá dos Quintinos. Essa moça, o que ela falou encheu o saco por causa de falar mal de mim, de me denegrir. Para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia da oposição de Quintinos, o que é que esse pessoal já fez. Nós tínhamos uma obra em Quintinos, orçada em 850 mil reais, para fazer toda a modificação e modernização de um campo de futebol. Literalmente, na véspera da licitação sair, foram lá na prefeitura, me ligaram, pedindo para não fazer a obra, porque a obra estava aquém do que a população queria. Isso depois de três anos que a licitação seguiu. Nós acatamos, eu fui na Câmara, acatamos o pedido do pessoal, tiramos a obra, devolvemos o dinheiro, porque eu não posso ficar com dinheiro, se a obra não vai ser feita, dentro do planejamento e tudo mais, devolvemos o dinheiro e tudo mais. No dia da... na quinta-feira que eu fiz esse áudio, me passaram uns áudios, eu não sei se Alessio, Aécio, alguma coisa assim, esse tipo de áudio de grupinho anônimo, que fica enchendo o saco falando essas coisas. E aí foi esse grupinho que perdeu a eleição e que não consegue aceitar. E tem gente de Quintinos que não consegue aceitar que perdeu a eleição, e tem mais um montão de gente do Carmo que não consegue aceitar que perdeu a eleição. Então essa, a raiva que eu fico... Ah, mas tem que conviver com a oposição. Mas a gente convive, tanto que eu estou há cinco anos. Só que a deslealdade... Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, e o pessoal de Carmo do Paranaíba sabe. Tem gente em Carmo do Paranaíba que semanalmente, às vezes duas, três vezes na semana, usa os mais baixos palavrões para denegrir a minha família, a minha pessoa, a minha administração. Mas é coisa baixa mesmo. É coisa baixa mesmo. E o que acontece? Há indícios de que gente da oposição paga esse tipo de gente para falar mal de mim. Nunca falei nada, fiquei calado. Tem vereador, tem vereador, tem a disfarçadez de pegar o que eu digo nesse microfone, editar para colocar da forma como quer. Então, ah... Tem gente... Pera, só um detalhe. Tem gente, por exemplo, tem gente que tem vereador e está aqui, fala que eu sou louco, fala que eu falo... Um monte de coisa. Um dia um vereador foi na minha sala e eu falei, mas por que você está me chamando de louco? Ah, mas você vai se ofender com o que eu falo? Falei, não, mas se eu for falar de você o que você fala de mim na internet, não vai ficar bom. Olhei no olho dele e falei, você é isso, isso, isso e isso. E não vou falar aqui, porque você sabe muito bem o que eu falei para ele. Fala. Não, a minha questão aqui... É, não, o áudio... Peraí, só um minutinho, Matheus. É porque tem mais o áudio. Tem restante aqui. Ah, tá, então sai o áudio, depois que eu posso comentar. Só para poder concluir assunto por assunto. Eu estava agora, estou chegando no karma, estou na estrada ainda. Eu estava agora com o vice-governador para tentar arrumar a desgraça daquela estrada, daquele bando de fé da puta, daquele lugarzinho. Então, deixa falar, deixa falar. A vontade que dá é pegar todas as máquinas de lá e trazer tudo para cá. Mas aí você vai meter o ferro em quem não tem nada a ver com a história. Então, deixa a hora certa de falar que esses fé da puta que perdeu política vai chegar. E esses infernos, nem homem para botar o nome direito, eles dão conta. Então é isso, sabe? Volta um pouquinho. Esses infernos, nem homem para botar o nome direito... Volta mais, volta mais, volta mais. ... esses fé da puta que perdeu política vai chegar. E esses infernos, nem homem para botar o nome direito, eles dão conta. Então é isso, sabe? Não, volta mais, volta mais. É gente que não dá conta, perdeu a... E esses infernos, nem nome pra botar todas as máquinas de lá e trazer tudo pra cá. Mas aí você vai meter o ferro em quem não tem nada a ver com a história. Para, para. Precisa falar mais o quê? Eu poderia muito bem tirar as máquinas de lá. Por que que eu não tiro? Porque eu vou prejudicar quem não tem nada a ver com a história. Eu vou repetir. Eu poderia muito bem... Eu começo falando esse bando de vagabundo que perdeu a eleição e não consegue aceitar que perdeu a eleição. Primeira premissa. Segundo, eu poderia tirar as máquinas de lá e eu prejudicaria quem não tem nada a ver com a história. E mais, quando eu liguei pro Leandro eu falei, você sabe por que que eu não tiro as máquinas daí? Eu tô arrumando a estrada, é pra... pro povo de Quintinos. Não é pra você que tem empresa ou não tem empresa. É pra todo mundo daí. E deixa eu perguntar um negócio pro senhor. Ô Bras, é... Porque o Leandro já ligou pra gente umas duas vezes, ele tá na linha e ele quer colocar o ponto de vista dele. Eu peço, Leandro, pra você respeitar o prefeito e o prefeito respeitar você. E a gente tá aqui não pra ficar do lado de A nem de B, mas pra esclarecer essa situação, porque quem tá sofrendo é o povo de Quintinos que tá sem a estrada. E infelizmente é uma situação que o que se observa é que o conserto da estrada é quem tem que fazer o DR. Como em Presidente Olegário, que fez desvio pro povo passar pelo desvio. Leandro, o prefeito tá te ouvindo, o canal tá aberto e você pode falar. É, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tô Leandro, Marcelo. Tô Leandro, Tô gerendo agroquintinos há mais de dez anos, tô braço direito do Ronaldo. É, minha família é do Carmo, eu fui criado em tiros, mas porém minha família é do Carmo. Inclusive, não sei se o César sabe ou não, meu avô é primeiro da mãe dele. Dos Barcelos, do Tote, então a gente é parente, teoricamente. É, eu venho, vou relatar o que aconteceu, porque segunda-feira houve o desastre da rodovia. E a gente ficou meio desesperado da empresa, porque assim, nossa única via de acesso que a gente tinha até o momento era de Carmo a Quintinos. As outras vias estavam todas interditadas no município do Carmo. A saída do Orapuá não passava, tiros interditada, pimentas interditada, palmeiras, varginhas, lagoa famosa. Então, tava tudo parado. Então, na segunda-feira à noite, pelo desespero de tentar ajudar o povo de Quintinos, que é o meu povo, entendeu? Eu liguei pro Titi da Lagoa, que é um baita amigo meu. Liguei pro Júlio André, que é o ex-prefeito de Tiso, que já foi presidente da Amapar. Liguei pro Leonil de Bolsas, que é um deputado que eu tenho o maior carinho, que eu sou conhecido dele. Liguei pro Nilton Cardoso e pro Zezé do Tijê. Pedindo apoio pros governadores, porque a gente não tinha mais saída. E aqui a nossa empresa, sem saída e sem chegar e sair mercadoria, a gente não aguentaria 15 dias. E não tinha acesso pra lado nenhum. Beleza, pediu apoio. Na terça-feira eu acordei 6 horas da manhã. Liguei pro Zezé do Tijê, que é o nosso apoiador aqui, entendeu? Passei na casa dele, ele tava tripado, muito tripado. Falou, Leandro, você tem coragem comigo no Carmo? Falei, vamos. Vamos no Carmo, se for possível, na VNDR, pra tentar agar essa solução. E assim, eu disponibilizei, eu tô até com a lista aqui, eu vou mandar no WhatsApp de vocês. De vários produtores de empresas pedindo dinheiro, entendeu? Agroquintinos, Carpex, Cicop, Tirolei, Geraldo, Beto, os comércios da região. A gente levantou 73 mil reais, pra tentar buscar um desvio. E a gente foi no Carmo, conversar com o Zezé, com o prefeito César. Lá a gente esperou, até umas 10h30, 11h da manhã. A gente conversou com o César, e eu falei, César, eu tô aqui pra te pedir piedade. A palavra é essa, porque o povo de Quintinos tá ilhado. Porque não tinha saída pra lá de mim. As estradas todas acabadas. Aí, na terça-feira, eu e o Zezé foi, a gente conversou, a gente marcou reunião com o pessoal do TR, que é o diretor, que é o Vinícius. E a gente foi pro local do desastre. De barra de chuva, a gente olhou, a gente tentou, talvez, fazer o desvio, em parceria com a prefeitura. Porém, a prefeitura só deu pra trás. E falou, falou, tô com dinheiro aqui, eu posso contratar Pocan, eu posso contratar a rescavadeira, eu posso contratar a patroa, eu posso contratar tudo. Então, me deu pra trás. Aí, na quarta-feira, eu já fiz um dia de sol. A prefeitura da Lagoa, a Famosa, trabalhou. Rio Paranaíba trabalhou, Arapuá trabalhou. Das prefeituras que eu tenho contato. A nossa ficou parada. E assim, não passava mais nada. A estrada do Major Porto não passava nem de moto. Então, tava interditada a estrada do DR, tava interditada a estrada de Tidos. Inclusive, naquele lugar que eu tolei, várias caminhonetes atolou. Posso dar o nome. Joaquim de Morsa atolou lá. Matias, Enéas. Inclusive, o primo dele estava lá no dia. É o Tardei Caetano. Então, na quinta, na quarta-feira, a prefeitura mobilizou. Na quinta-feira, deu um sol. Foi sol o dia inteiro. Quarta-feira foi sol e quinta-feira foi sol. Aí, a gente fez uma reunião na Água Quintina. Onde tava o Zezé do Cigê. O Tiãozinho atirou leite. Relatando também que não conseguiria ficar com a empresa aberta por muito tempo. Porque não tava... Uma empresa coleta 70 mil litros de leite. Ela tava produzindo leite de 6 mil litros. Ela dispensou o funcionário do Carma, as duas vans. E tava todo mundo desesperado. Então, tava o Zezé do Cigê, o Tiãozinho, o David e alguns produtores. Além do funcionário da loja. Isso já era mais ou menos às 10, 11 horas da manhã. Dia de sol. Igual eu falei no áudio que eu mandei pra vocês aí. Que eu mandei pro César. Não tinha nada na da prefeitura trabalhando. Então, assim, quarta não trabalhou, quinta não trabalhou. Aí, eu mandei o áudio pro César. Doutor César, vamos ajudar a gente. Eu te peço aqui. Uma questão não é dinheiro. Manda as máquinas pra cá. A gente dá o apoio, a gente arruma o caminhão. Aí, passaram 20 minutos. Eu tava no meio de todo mundo. Ele me ligou. Me xingando, mas bascalão. Você é um filho da puta. Você é um desgraçado. Você que tem. Eu falei, César, pela minha índole, eu não vou te xingar. Porque eu tenho religião. Eu sou católico. Inclusive, o César tem um relato que ele xingou o padre do Carmo. Que é o padre do Fernando. E isso, o padre me ligou e me falou. Eu já destacatou ele várias vezes. Em xingamento. Em baixo. Eu falei, César, eu não vou te xingar. Se você quiser me xingar pessoalmente, é uma coisa. Eu não sei da minha reação. Você pode vir aqui nos quentinhos agora. Porque se eu me xingar na minha frente, é diferente de você me xingar por telefone. Igual eu falei no áudio. Cachorro amarrado no late. Entendeu? Cachorro no morde. Então, ele deferiu. Eu tava junto com a Adriana. Eu corri. Eu fiquei com tanta vergonha. Que eu corri pro fundo da fata. E eu chamei a Adriana, que é a proprietária da empresa. Que é a viúva do Ronaldo. E falei com ela. Eu falei, Adriana, vamos gravar o áudio. Eu falei, César, eu vou gravar o seu áudio. Mas eu fiquei tão nervoso na hora que não deu pra gravar. Aí eu fui pra tiro. Porque não tinha acesso pro carbo. Porque eu fui fazer um exame. Foi eu e minha esposa. Na hora que a gente foi passar no atoleto, que eu fiz o vídeo. Que atolou mais de 10 carros lá, que não tava passando nada. Que eu tenho os nomes dos carros que atolou. Tudo também não é traçado. Tava o Tarlei caixando lá. Tava aqui o carro. Estraguei o para-choque do meu carro. O Tarlei me raptou. Aí nisso eu fiz o vídeo. Queixando a prefeitura. Eu falei, César, você devia mandar os outros tomarem no cu. Mas a população tá tomando no cu. Porque não tinha acesso pra lá nenhum. Então, isso na quinta-feira. E eu mandei pro César. Falando que a patrola tava escondida. A patrola quinta-feira que deu dia do sol. Ela começou a trabalhar de 4 a 3 horas da tarde. Até 4. E o patroleiro tava lá uma hora só na quinta-feira. Por quê? Porque o Zezé correu lá no carro. E deu jeito de buscar o patroleiro. Porque o patroleiro tava na casa dele. A patrola tava escondida. Não tava atolada. Porque é mentira. Porque eu tenho as mensagens do Zezé Maria aqui. Eu falei, Zezé Maria, tira uma foto da patrola aí pra mim. Tô atrasando a baixada. O que que a gente tem de quinta pra frente? Eu, eu e os produtores do Sulais de Empresa. A gente contratou 4 caminhões. Inclusive, eu falo o nome deles. Que é o Clero. O Vanderlei. O Edmilson. E o Fernando. Que trabalhou no nosso caminhão de Empresa. Eu arrumei duas carregadeiras. A do Tim e a do Alexandre. Que tava trabalhando. E uma Pocã. Então, o César sobrevou de helicóptero pelo alto. Aí, ele vai falar assim. As máquinas da prefeitura estão trabalhando. Ele, como advogado. Ele, como talvez um cara que fala muito bem. Quando a gente fala máquinas. Quando é mais de uma. Ele só tinha uma patrola trabalhando na região. E essa patrola, quem pagou o patroleiro. Inclusive, foi eu. Dei 500 reais. Pro Leonardo. Trabalhar sábado e domingo. Então, a gente mobilizou. Eu até passei a conta pros reservos. Dois mil reais. A água que tira vai dar sete mil reais. E a gente vai ratear o restante dos produtores. Então, a situação tava insustentável na região. E a única coisa que eu quis fazer com o César. Foi falar. César, eu preciso de um apoio. Além do apoio, eu tô te dando o braço. O braço das empresas. O braço dos produtores. Sem produtores, eu posso te dar o nome. Que é o Hélio Carneiro. O Hélio Carneiro tava jogando oito mil litros de leite fora do diário. Porque não tinha acesso. E a prefeitura não esforçou em nada. Inclusive, na travessia do Hélio. Quem arrumou a prefeitura, a máquina nem foi lá. Então, o Alexandre da Maricela ajudou pro trator. Teve mais um trator do Alexandre. Entendeu? Então, todo mundo ajudou. E a prefeitura, com a patrola, trabalhando de oito até as três da tarde. Entendeu? Então, sim. A gente mobilizou. A gente fez esforço. A gente ajudou a prefeitura. E, assim, eu acho que tudo que o Sérgio tá falando aí é uma defamação da minha pessoa. Uma defamação do povo de Contínuos. Uma defamação da Agro Contínuos. Que é uma empresa que entrega mais de 70 funcionários. Que é uma empresa que eu trabalho há mais de 12 anos. Todo mundo tem o maior carinho. E, assim, a gente movimenta a economia da cidade. A gente paga o imposto certinho. Se eu não vim falar que a empresa é uma empresa de merda. Então, sim. Eu acho que é um desaforo. E o nível que ele xingou, da minha boca, não saiu nem um palavrão. Por quê? Eu falei, César, eu sou católico. Se você vai xingar, você vai xingar sozinho. Porque eu não vou xingar. Mas se você quiser discutir, vim cá fazer uma reunião pra gente discutir das estradas, você vem até na área de Contínuos. Você vem até Contínuos. Aí ele vem de helicóptero, sobrevoar, falar com as marcas que estão trabalhando. Então, eu mandei todos os vídeos pra vocês da rádio, do maquinário trabalhando, do pessoal de Contínuos que vai pagar, entendeu? E, assim, no momento de calamidade desse, o prefeito não está com nada. Está só falando que ajuda e não ajuda. Então, pra mim, isso aí é só conversa fiada, entendeu? Então, eu falei, até a gente ter que pagar o patroleiro da prefeitura pra trabalhar sábado, domingo. Então, sim, o cascário foi o Zezé do CG que doou. As marcas que arrancou os cascários foi as nossas, entendeu? Leandro. Então, sim, a questão de sobrevivência que a gente está fazendo, entendeu? Eu sou apoiador do César. Sou não, fui. Porque eu fui na espacieta dele, fui nos comícios, pedi minha família toda pra votar nele. Ganhei muito voto pra ele, a empresa. Então, eu acho que o papel que ele fez foi muito, muito pouco, entendeu? Ele mereceu o povo da minha terra. Leandro, eu vou pedir pra você aguardar um pouquinho, porque o professor Braspaulo quer fazer uma intervenção. Tá, ô, Leandro, de tudo que você está falando, você citou vários nomes. Sim, isso são todos testemunhos. Eu posso falar todos frente a frente pra te contar o que aconteceu. Eu não falei nada além da verdade. Não, sim, sim. Inclusive, né, acho bacana que você venha também dar sua versão. Ontem nós tivemos aqui um vereador. Foi-se colocado, inclusive, que poderia surgir na Câmara Municipal algum tipo de ação mais contundente. E eu te pergunto, tudo isso que você está falando, tem documento? Vocês têm isso gravado, arquivado? Tem atas? Tem tudo documentado, inclusive, eu passei tudo pra rádio. Como é que é isso? Eu não vou entrar em processo contra o César. Eu não, entendeu? Por defamação, muito advogado me procurou, muita gente. Eu não vou fazer isso aí. Porque eu, assim, a minha função que eu tenho é trabalhar. É trabalhar e movimentar a empresa. E uma coisa que o César falou comigo, que eu fiquei muito doído, inclusive, estou aqui em Belo Horizonte, estou com uma viagem planejada. E eu falei, você não é homem. Só porque você arrumou 10 mil reais no bolso, você acha que você é homem. Você é um moleque. Eu falei, César, não estou falando dinheiro, César. Eu estou falando no acesso do povo. Todo mundo, inclusive, em Quintins, não tinha gás mais. Não tinha água na cidade, entendeu? E ele falar que está arrumando estrada? Não, sim. O que eu falei, eu consigo provar, chamando Zé Maria, que a máquina não estava atolada. Eu consigo chamar o João Bé, porque é um produtor que não entregou leite esse ano. Não entregou leite nenhuma vez esse ano. Por quê? Um produtor de 1.500 leis de leite. E quem arrumou a estrada dele? Eu fui lá e arrumei. Levei a Pocan, a sociedade, os produtores, entendeu? As empresas. Então, assim, eu estou com as provas tudo. Se a Fomoto botar o processo de impeachment, entendeu? Eu sou testemunha de falar a verdade. Mas eu não vou encabeçar isso aí, entendeu? Porque eu quero que a empresa trabalhe, eu quero que a empresa pague o imposto. Mas a gente cobra do outro lado. Acho que a prefeitura tem que dar suporte. O prefeito, a palavra está com o senhor. Qualquer intervenção que o senhor quiser fazer, fica à vontade, Leandro. Agora a palavra está com o prefeito. Eu peço a você guardar, se você quiser fazer alguma intervenção. Leandro, está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. Vamos lá. Vamos lembrar na ordem cronológica do que você falou. Primeiro, quando você foi no meu gabinete, que você pediu do jeitinho que você falou. Estou te pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar o desvio. Você lembra? Estou fazendo a maior educação. Isso. Espera. Espera. Qual foi a justificativa que eu te falei? Eu falei que eu ia fazer ou não ia fazer o desvio? Lá dentro do gabinete. O que eu te respondi? Não. Você falou que tinha que ver com o DR. E a gente foi e fez nada com o DR. O DR falou assim, ó. Espera, espera. O que eu falei com você? Leandro, eu não posso fazer o desvio. Primeiro, porque nós não temos máquina. Segundo, porque vai passar por terra, que eu não sei se o cara vai aceitar. Terceiro, que é a jurisdição do DR. Foi assim que eu disse? Foi. E eu te propus, pessoal. Eu te ajudo que tem o reais. Deixa eu falar com o seu. Eu fiquei caladinho esperando você falar. Não, não. Você precisa perguntar. Não estou entendendo. Sim, sim. Segundo, na mesma hora, eu mandei o seu, o Zezé, acho que o Maciota e o Paulo Vítor, vocês foram para onde? Depois, no local do DR, a gente planejou uma travessia. Sim. Só que quando estava chovendo muito, a gente achou que tem diávolo. Vamos pegar o nosso recurso e vamos descer e liberar a estrada. Isso, 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 isso. É onde nós dois vamos chegar. Exatamente. Aí o DR, pelo que eu sei, a resposta que o DR te deu foi que não era viável, numa análise prévia, de fazer o desvio. Mas eu falo que se tivesse coragem, poderia fazer. Porque era em propriedade particular, que eram duas entradas. Isso, isso. A gente ia pegar na veloza, entrar na entrada da veloza e sair na igreja. Sim, sim. Então, se tivesse coragem, tivesse maquinado, faz. Não, sim. Mas o que eu falei? Eu não vou me aventurar como prefeito em área que é a jurisdição do DR. Não foi isso que eu te disse? Eu tinha feito a sua opinião. Falei, beleza. Segundo. Foi o time e foi para trás. Segundo. Eu não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte foi feita a reunião em que a prefeitura já estava a postos para ajudar os produtores de Quintinos, salvo engano, na quarta ou na quinta. Na quarta-feira teve uma reunião, quarta-feira todas as prefeituras trabalhadas, menos no caso. Não foi isso que eu te perguntei. Não, 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 não. Não foi isso que eu te perguntei. Beleza. Eu te perguntei assim. E eu sei que o Zezé do CG estava na reunião. Estava. A gente fez a reunião quarta e quinta. A gente não parou hora nenhuma. Então me responde o que eu te perguntei. Então vamos lá. Primeira pergunta. Foi feita uma reunião em Quintinos, eu não sei em que lugar, em que vocês... Espera. Não foi feita uma reunião em que vocês, produtores, se mobilizaram e a prefeitura, através do Zezé, falou, não, nós vamos ajudar com o que tem. E eu não tinha te comunicado que a gente já tinha feito, faria uma contratação e que as máquinas privadas iriam para Quintinos. Primeira pergunta, senhora. Não foi feita uma reunião. Só que cinta-feira, eu esperei até três horas da tarde para a máquina chegar. Eu estou te perguntando uma coisa e você não está respondendo. Não foi feita uma reunião. Espera. Eu fiquei calado. Não. Espera. Eu não te fiz... Eu te perguntei o seguinte. Não foi feita uma reunião em Quintinos pelos produtores... Na quarta-feira, é a prefeitura parada. Sim. Você não espera eu falar, uai, você está atropelando. Não foi feita uma reunião pelos produtores de Quintinos. E que o Zezé, representando a prefeitura, se dispôs a ajudar naquilo que era possível, já sabendo que haveria contratação de máquinas privadas para essa próxima semana? Sim ou não? Quem contratou a máquina, quem contratou a máquina foi só nós. Você não está me respondendo, sou. Foi feita a reunião em que a prefeitura se dispôs a ajudar. A nossa briga, César, foi porque não foi feito esforço nenhum. Se você tivesse mandado na máquina acesa, uma máquina, ou meia, ou um enxadão... Deixa eu te explicar uma coisa. Foi feita ou não foi feita uma reunião em que o Zezé do CIG estava presente e que a prefeitura se disponibilizaria a te arrumar, que fosse, nas suas palavras, uma enxada ou um trator de esteira que seja para ajudar os empresários. E não arrumou nada, entendeu? E não arrumou nada. Porque, assim, reunião não arruma estrada, César. Você não está respondendo o que eu estou te perguntando, Aire. Você não está respondendo o que eu estou te perguntando. Foi feita a reunião em Quintinos, inclusive o Zezé estava presente, sim ou não? Foi, e não arrumou estrada nenhuma, só fez só a reunião. Você não está respondendo o que eu estou te perguntando. O Zezé, como produtor rural, nem como vice-prefeito. E como vice-prefeito, ele não tem poder de resolver nada na prefeitura. Opa, então foi feita a reunião? Foi feita a reunião com o produtor, Zezé, que deu R$ 10,00, inclusive. O Zezé não falou que disponibilizaria aquilo que fosse possível pela prefeitura para ajudar? Falou, mas só que não disponibilizou. Opa, 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 opa. Falou? A padrona começou a trabalhar três horas da tarde na quinta-feira. Não, eu não estou te perguntando horário. Deixa eu te fazer outra pergunta. Deixa eu te fazer outra pergunta. Em outros momentos difíceis com seca, difíceis com chuva, a prefeitura do Carmo já esteve do lado do produtor de Quintinos, ou de qualquer lado que seja, vou tomar como referência Quintinos? Então a prefeitura do Carmo foi parceira do produtor de Quintinos? Não tem mais pergunta para ele. Eu não tenho mais pergunta. Ele me respondeu o que eu preciso saber. Quintinos a tiros e a prefeitura só disponibilizou o patrão. Então, assim, o produtor já não aguenta mais pagar a conta. A estrada da malícia. Não, você já me respondeu o que eu precisava saber. Que houve uma reunião, que a prefeitura se dispôs a ajudar e que nós já estivemos do lado dos seis. A gente não vai fazer o papel de prefeitura sempre? Será que a função do povo, do produtor, é de pagar imposto? A gente paga R$ 400 mil de imposto por mês, César. E ainda tem que pagar. Eu estou com a conta aqui. Eu vou te mandar o seu WhatsApp do Doutor de Quintinos. De R$ 20 mil, você tem que pagar para o Clero, para o Vanderlei. Quanto? R$ 20 mil. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te mandar os documentos da prefeitura. Sabe quanto nós vamos contratar de empresa privada para ajudar a arrumar as estradas de Quintinos? R$ 300 mil. É pouco ou muito? Não sei o que nós temos para ajudar a comunidade de Quintinos. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E a senhora que você arrumou... Eu vou fazer... Ô, Leandro, na boa nós dois. O dia que as máquinas chegarem em Quintinos, na boa e na paz. Eu vou onde você está e falar que as máquinas... E nós vamos tirar uma foto com essas máquinas chegando em Quintinos. Você topa o desafio? Não, eu não sei se as máquinas chegam em segunda. A contratação foi feita hoje. Não, não sou. Peraí, eu estou te propondo um negócio aí. Você está falando que eu não vou fazer. Eu estou te propondo um desafio. Se as máquinas terceirizadas para Quintinos, contratadas pela prefeitura, for aí, você recebe elas comigo? Recebo. Ponto final. Recebo, eu recebo, eu recebo com quem for. Minha maior satisfação é ver a comunidade ganha. Na hora, vamos juntos e receber isso, você vai ver como é que cessa o problema. Entendeu? Eu quero o ganho, entendeu? Você vai ganhando. Eu quero o ganho, ganho. Todo mundo ganha. Leandro. Entendeu? Então, aqui, ó. Da minha parte, prefeito, Leandro... Leandro, desafio está mantido. A máquina está chegando em Quintinos. Eu vou conceder. Outra coisa, só um minutinho. Leandro, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Presta atenção, presta atenção. Em contato com o deputado Bosco, em contato com o deputado Zé Vitor, eu vou te mandar os vídeos hoje, eu não sei se você já recebeu. O DR fez uma análise complementar ontem, lá no local do desmoronamento. Em conversa com o Vinícius e com os deputados, inclusive com o Fernando Marcato, há uma perspectiva de que as máquinas irão para o local para fazer o desvio. Se essas máquinas chegarem amanhã, depois, semana que vem, eu estou te convidando para estar lá comigo. Nós devamos tirar uma foto junto e falar assim, o que você falou, você cumpriu. Você topa o segundo desafio? Pode, pode ser o desafio. Bora. Então, eu não vou fazer juízo de valor, viu, Matheus? Nós ouvimos... Nós estamos aqui apenas para tentar esclarecer toda essa situação. Bora, Leandro, vamos fazer estranha junto, menino. Nós ouvimos, né? A minha percepção, a minha percepção é que ficou muito mais na questão das ofensas pessoais. Foi. O pessoal não engoliu as palavras que o senhor disse, né? O senhor falou que estava... Para Quintins, eu peço desculpa. Ao Leandro, no momento oportuno, a gente vai sentar e vai conversar no momento oportuno. Com o máquina na nossa frente, a gente conversa. Olha só. Então, tem duas questões aí, Matheus. Isso agora é a opinião minha. Sim. Professor Brás. Que houve um desentendimento muito mais de ordem moral do que necessariamente de ordem, vamos dizer, prática. Foi. Ou seja, essas questões de parceria, prefeitura, empresas e etc., a gente sabe que isso aí é do jogo. Uma coisa que eu ia comentar com o prefeito, e que foi tanta coisa acontecendo que não deu prazo, e até quando for a hora do intervalo, você fala. Na verdade, eu já tinha que ter feito ele a 7h20. Nós vamos a falência. O Matheus não passa o patrocinador. É a CEMIG e vai ficar nervosa. É, mas veja bem. Quando o senhor entra, né, no mundo político... Sim. Só pra saber, ô professor Brás, o Leandro tá ok, a gente pode despedir dele. Leandro, dois... Não, não. Leandro, você tá aí ainda? Tô, tô aqui, tô agora. Leandro, dois desafios na moral pra nós dois. O dia que nós contratarmos as máquinas e elas forem paquintinos, seja um caminhão, uma patrola, uma pá de terra, uma enxada, nós vamos receber isso juntos. Segundo, o dia que as máquinas... É, sou. O dia que as máquinas chegarem pra começar a mexer no desvio, eu vou te ligar. Leandro, vem pro desvio que eu tô chegando lá e nós vamos encontrar junto. Beleza? Beleza. Bora. Aí eu posso falar, mas só um resumo pra mim aqui? Vala, Leandro. É, sim, gente. Falou que assim, falou que da ordem moral ficou ruim, todo mundo sabe, porque ele desmereceu o meu povo de Quintinos, porque eu sou nascido lá. Também. Desmereceu toda a sociedade, a empresa que eu trabalho com o Ronaldo teve o maior carinho pra criar, entendeu? Então, assim, na parte moral, pra mim o César já não existe, entendeu? Pra mim ela é assim, porque assim, eu não vou rebaixar o nível dele de xingar, porque ele me xingou 4 minutos. E a nível prático, eu só acredito vendo que a prefeitura não fez nada, não fez esforço nenhum. E eu pergunto o César, quem vai pagar essa despesa de 20, 30 mil reais que a gente gastou? O produtor, que já tá pagando imposto, ou a prefeitura vai ajudar? Ou vai colocar uma patrola pra aqui e pra ali fingindo que tá fazendo estrada. Sei lá, ele tá fingindo que tá trabalhando, entendeu? Quem tá fazendo o papel de prefeito é o povo, é os produtores das empresas, entendeu? Então, no aspecto prático também não foi feito nada, entendeu? Então, assim, eu quero que seja feito, eu quero que Quintino venha a ganhar, igual o César falou, trazer as máquinas. Vou ficar mais satisfeita, mas, assim, nada retina o que ele fez com a moral do povo de Quintino. Mas eu já pedi desculpa ao povo de Quintino, se você não se conversa na hora que as máquinas estiver na nossa frente que eu tô te garantindo. Ah, não, na hora que tiver eu acredito, eu só acredito vendo, César, só acredito vendo. Espera, você vai ver. Eu não tenho tempo pra te esperar se eu fizer as máquinas. Porque se você não fizer, eu vou fazer estrada de Quintino, eu e os produtores e as empresas. Leandro, você ainda não vai esperar a prefeitura. Leandro, e você pode ficar tranquilo com relações, porque esse programa ele tá sendo gravado tanto no Facebook quanto vai ser postado no canal do YouTube. Pode soltar. É uma palavra que o prefeito do processo tá fazendo e a gente acompanha isso de perto. A gente vai acompanhar de perto. Não é somente Carmo que aconteceu essas situações delicadas. Presidente Jorregal também. Mas a gente vai acompanhar de perto porque a gente sabe a necessidade que o povo de Quintinos tem daquela rodovia, senão ela não tinha sido asfaltada. Não, beleza. Eu que te adivinem da Agroquintinos ou de toda a mobilização da sociedade de Quintinos, da população, eu tô de acordo em ajudar. Se for pelo bem da comunidade, eu tô em apoio e ajudar. E o nosso intuito aqui é colocar o argumento do prefeito, o argumento, sei eu, porque vocês é que foram os personagens principais dessa polêmica e aí vira um telefone sem fio, algumas pessoas falam um disse, um disse, um disse, um disse. Então, a gente quer ver a prefeitura trabalhando em prol do povo. Beleza, Leandro. Mas, prefeito, o senhor falava... Muito obrigado, então, boa noite. Obrigado, Leandro. Qualquer dia a gente encontra pessoalmente. Agora, uma questão, quando o senhor disse dos ataques, oposição, e agora eu vou falar um pouco da questão da minha vivência política. O senhor acha que tem jeito de entrar na política e não ser alvo, seja da oposição ou muitas vezes do fogo amigo? O senhor achou que ia passar de liso? Não, eu já vi situações até muito piores. Tem gente em Carme do Paranaíba da oposição que me xinga todo dia da pior forma e da pior qualidade que tem. Tem vereador do Carme que tem a capacidade, como eu disse, de articular, de editar áudios ou vídeos e colocar a interpretação que quer. Mas o senhor achou que ia ser diferente? Não, não é... Bras Paulo, não é questão de ser diferente. O que nos irrita é você estar... É a mesma coisa. Estou fazendo um trabalho de transparência. O cara vai e me chama... Isso é título de exemplo. Eu estou fazendo um trabalho transparente. O cara me chama de ladrão. Exemplo. Isso é título de exemplo. Estou fazendo, dando socorro para a população na Covid. Fala que eu estou deixando o povo morrer. As pessoas falam que eu estou dando socorro naquilo que é possível. Está aí a prova. O Leandro deve estar me ouvindo ainda. O contrato de contratação dessa empresa. Eu vou ver se eu... Eu mando isso para ele. Pedro, nós vamos fazer. Eu mando isso para ele. Aí, não nesse caso específico, não o Leandro, mas esses grupinhos anônimos de oposição falando que eu abandonei Quintins, que eu não estou fazendo nada e que não sei o quê. Isso é que me irritou. Por que isso me irritou? Porque grande parte do esforço que nós fizemos na semana passada tinha como destino mais importante. De novo, não por prioridade, mas porque os danos eram muito maiores em Quintins. Então, nós deslocamos. As máquinas terceirizadas vão para lá. O esforço em relação ao vice-governador era para lá. o esforço em relação ao deputado Zé Vitor, deputado Bosco, era para dar o socorro na questão do desvio, que ainda que o DR tenha falado para o próprio Leandro e para o pessoal que não teria como fazer o desvio, nós não sossegamos em relação e apesar disso. Outra coisa, quando o Leandro fala da questão do helicóptero, não é que eu estou vendo a coisa de helicóptero, porque a polícia militar, através do coronel André, ele era como articulador da defesa civil regional enquanto polícia militar, para que pudesse se monitorar os danos causados pela chuva, relatar isso à defesa civil central do Estado, para o governo, para que as obras viessem. E mais, o sobrevoo foi feito nos pontos de desabamento e nós voamos até mais ou menos próximo ali ao que a fazenda, a vendida do Zé Joaquina, para ver que já estávamos arrumando a estrada, inclusive, e queira o Leandro ou não com máquina da prefeitura. E nós temos os vídeos com datas aqui para que você tenha uma ideia. Agora, trabalhou até três horas? Até duas? Até quatro? Até cinco? Não sei. Mas nós trabalhamos. E de novo, havia parceria já alinhada com os empresários e com o setor empresarial de lá. Isso é que eu queria ouvir dele e assim foi feito. Então, na verdade, e aí como eu disse, eu já fui do mundo político, sou, gosto. Você está falando de um sentimento de injustiça. Opa, ponto, exato. É disso que o senhor está falando. Exatamente. Porque quem entra na política não pode ficar surpreso do adversário descer a lenha na gente, porque isso aí é do jogo. Infelizmente, não estou nem dizendo que é certo, não. Não, não, tranquilo. Estou dizendo que é do jogo. Quantas vezes a gente lutava para fazer um projeto, para fazer alguma coisa e o outro lado fazia aquilo, um salseiro. Sim. Fazia daquilo que queria. O senhor formalmente pediu desculpas à comunidade. formalmente, formalmente. Está aqui, está gravado. Provavelmente alguém depois vai recortar da sua equipe, vai colocar isso lá. Não, opa, opa, vocês vão recortar e falar que eu falei o contrário, porque tem gente lá que faz isso. O senhor também tem sua equipe, né, prefeito? A gente também não é ingênuo, todo mundo tem suas equipes, o pessoal está trabalhando, só é da política. Agora, em termos de carmo do Paranaíba, também teve uma repercussão. O senhor vai responder daqui a pouco e o Matheus vai falar em nós tudo aqui, ó. Vamos lá, Matheus. Não saia daí. O nosso vai ganhar o leriche. Volta já. Onde casa? Facilite o acesso do leiturista ao padrão da CEMIG do seu imóvel. Se ele não chegar ao medidor, a cobrança será feita pela média dos consumos anteriores. Com o impedimento de acesso, também poderá ser realizado o desligamento da energia conforme resolução Anel 863. Por isso, fique atento à data da próxima leitura e receba o leiturista. Livre acesso é leitura correta. é conta de energia correta. Evite acidentes. Mantenha seu cão em lugar seguro durante a visita do leiturista. Compromisso. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Precisando de dinheiro rápido, fácil e sem avalista? Vem aí a promoção do consignado Semana do Aposentado Cicobi Credit Copa para aposentados e pensionistas do INSS. Aproveite para realizar seu consignado com quem mais entende do assunto. Anota aí. A partir do dia 17 de janeiro, o Cicobi Credit Copa você terá acesso ao crédito com as melhores condições e as menores taxas do mercado. Procure o Cicobi Credit Copa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite para começar bem o ano. Venha conhecer a nova unidade da Cafeteria Santiago em Patos de Minas. Agora você poderá degustar as nossas delícias acompanhadas do melhor café do Brasil na unidade 2 da Cafeteria Santiago na Rua Major Gote em frente ao Hotel Center Patos. Cafeteria Santiago agora com duas lojas em Patos. Unidade 1 na Rua Olegário Maciel e unidade 2 na Major Gote e também com nova loja em Belo Horizonte na Rua Fernandes Tourinho esquina com Getúlio Vargas na Savasse. Acesse www.cafesantiago.com.br pra conhecer mais do melhor café do Brasil. Cafeteria Santiago venha passar bons momentos com a gente. O serviço funerário Bom Pastor trabalho sério índice e informa. Nota de falecimento faleceu hoje em nossa cidade a senhora Amarina Maria da Silva que residia em Santana de Patos. desde o esposo José Batista e demais familiares. O cerimonial está acontecendo em residência em Santana de Patos. As homenagens de despedida acontecem até as 19 horas logo após sairá para o sepultamento no cemitério de Santana de Patos. O serviço funerário Bom Pastor informou o falecimento da senhora Amarina Maria da Silva que residia em Santana de Patos. Ainda outra nota de falecimento da funerária Bom Pastor nota de falecimento faleceu hoje em nossa cidade o senhor Joaquim Antunes Gomes que residia na rua Adrião Caixeta Ribeiro deixa os filhos Zione José Gomes Dione Simone e Daiane e Genro Antônio Nora Luciene os netos Dioninho Suelen Suelen Letícia Leandro Giovanna e demais familiares o cerimonial aconteceu na Bom Pastor na sala 2 aconteceu de 2 a 6 e meia 18 e 30 na avenida Paracatu após as 18 e 30 as homenagens de despedida acontecem agora em Alagoas o sepultamento será amanhã dia 19 de janeiro às 7 da manhã no cemitério de Alagoas essa nota vai em especial para Mata do Brejo Boa Sara São Luiz de Baixo São Bernardo e região o serviço funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Joaquim Antunes Gomes que residia na rua Adrião Caixeta Ribeiro aos domingos a partir de meio dia roda de violeiros oferecimento Credipatos a sua cooperativa de crédito visite uma de nossas agências na região falou se cobre pensou Credipatos Patos de Minas é um lugar para ser feliz a pastelaria do Valdomir é o nosso ponto de encontro desde 1977 o melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses Funerária São Pedro e Velório Príncipe da Paz 3821-4945 informa faleceu em Patos de Minas neste dia 18 de janeiro de 2022 a senhora Maria José Nascimento de Menezes com 70 anos era viúva era viúva de Gabriel de Menezes deixa os filhos Clodo Alves Arilma em memória Aguimar Arimar Aguinaldo Águida Luiz Antônio Rosimeire em memória Fábio Jarbas Genros Noras netos e demais familiares a família em luta e com pesar convida parentes e amigos para o sepultamento hoje para o sepultamento amanhã quarta-feira dezenove de janeiro de dois mil e vinte e dois o féretro sairá às nove horas da manhã e o velório acontece na Príncipe da Paz em Patos de Minas na Ruro Preto setecentos e noventa e oito no bairro Várzea seguindo para o cemitério Jardim Parque da Esperança desde já a família agradece a todos os que fizeram presentes noticiamos o falecimento de Maria José Nascimento de Menezes sepultamento amanhã quarta-feira dezenove de janeiro às nove horas da manhã informou funerárias São Pedro e Príncipe da Paz aos sábados na Rádio Clube noventa e oito sábado rural informações úteis para o homem do campo oferecimento Mercadão dos óculos óculos de todos os modelos com preço imbatível José de Santana quatrocentos e quarenta próximo a Câmara Municipal Luciano no comando Planalto Tintas todo material para pintura de sua casa melhor preço em tinta coral da região Major Gote um meia zero nove Sagra Insumos Agropecuários produtos para agricultura Basf Monsanto Avenida JK dois sete três três Residencial Gramado Há mais de oitenta anos no ar o Sistema Clube já vivenciou o drama das famílias patinces em diversas épocas devido ao excesso das chuvas como nossa principal razão de ser é a prestação de serviço à comunidade nós do Sistema Clube estamos realizando mais uma vez uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos não perecíveis para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas em nosso município você você que puder ajudar deixe sua doação no prédio do Sistema Clube na Avenida Getúlio Vargas cento e quarenta e dois no centro vamos fazer nossa parte ajudar nossos irmãos que estão passando por dificuldades neste momento tão difícil com a comunidade unida sairemos todos mais fortes dessa crise Sistema Clube Olha só eu falo pra você agora dos classificados Tintin 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios vender e comprar com toda a segurança é com os classificados Tintin tá? que está apto a publicar qualquer tipo de edital lembrando que os classificados Tintin não tem Facebook nem grupos de WhatsApp são todos falsos não cai nesse golpe não só tem o site classificados Tintin ponto com ponto BR ó por sinal site completasso hein lá quando você entra no site classificados tintin.com.br tem a aba só de animais e você que está interessado em comprar ou vender animais tá lá a aba só de animais tem o balcão de empregos ah quero comprar computador tem a aba só pra isso cotas diversos eletrodomésticos máquinas agrícolas máquinas em geral nossa gente é completar material de construção prestação de serviço telefone celular telefone fixo vídeo de som orações imóveis a venda aluguel fazendas lotes apartamentos a venda e aluguel também ó tudo separado em transporte na aba transporte tem caminhões bicicletas na aba veículos tem acessórios ahm os veículos que estão sendo vendidos pelas marcas chevrolet troen fiat ford honda hyundai hyundai na verdade né os importados ahm tem da kia também da mitsubishi da peijô da renault enfim uma infinidade de produtos e tem também as motos a venda rapaz é completo viu e aí por lá você consegue fazer seu anúncio também sempre precisa ir pessoalmente lá nos classificados tintim mas se você prefere ir até os classificados tintim é só ir até a praça josefina morão a praça do colégio forró ali ó classificados tintim funcionando normalmente eu lembro você estamos apresentando na rádio clube noventa e oito o programa de tudo um pouco com matheus alves muito bem oito horas trinta e dois minutos já caminhando pra finalizar a entrevista aqui no em pauta aqui da rádio clube noventa e oito do programa de tudo um pouco agradeço a você de toda a região na sintonia tem muita gente nos ouvindo agora professor braspaulo a gente já caminha pro fim da entrevista tudo que o senhor quiser falar professor doutor César só fique à vontade esse espaço esse horário tá dedicado é esse assunto pra gente tentar resolvê-lo creio que a gente já conseguiu uma grande parte e tudo aquilo que o senhor tiver vontade de falar só fala fica à vontade tá a minha questão aqui matheus acho que o texto e o contexto foram deixados assim com muita clareza em termos até dos comentários é impossível acompanhar os comentários como é impossível passar todos os áudios que recebemos e etc eu tô aqui no whatsapp são mais nossa são milhares de mensagens inclusive até só pra citar me mandaram muitas fotos do barracão da prefeitura do carro sim máquinas sucateadas tem muito carro sucateado uno tem ouvir um palio ícone tem ouvir patrola enfim vai ser feito pra comprar mais máquinas tem que fazer um leilão é um maquinário me mandaram essas fotos boa vamos lá tem que fazer um leilão em relação às máquinas eu tenho duas opções se eu comprar uma patroa hoje daqui dois, três, quatro anos ela vai virar sucata qual é o caminho que a prefeitura está fazendo um projeto piloto terceirização de maquinário de TFD de máquina de carro e tudo mais naquilo que for possível com análise orçamentária que não sobrecarrega a prefeitura mas o que a gente tem percebido é que uma patroa estraga tem motor tem peça tem mais não sei o que de embreagem que custa 50 mil reais depois ela estraga de novo e é verdade custa mais 30 mil mais 100 mil aí você fala então por que não comprar por que não pegar todo esse dinheiro de combustível maquinário peça comprar a máquina e terceirizar naquilo que é possível o problema se torna mais viável a terceirização o problema Matheus um que eu discutia muito aqui nós já debatemos isso tanto é que aqui em Patos nove meses uma patroa porque não dava conta de licitar um galão de óleo específico da máquina porque tem isso também tem isso quando você compra uma máquina e se ela tiver na garantia essas modernas tem chips se não for o óleo tal fulano de tal você perde a garantia da máquina e até você licitar o tal do óleo moço o cara lá na roça já se lascou porque uma das brigas minhas aqui pessoais sempre é parece que o produtor rural tô falando da nossa prefeitura ele sempre é o cara de segundo escalão toda crise que tem o cara da roça sofre mais parece que ele não tem direito a estrada ele não tem direito a uma tabuja é porque a nossa região é um pecuarista o Brasca tô falando só de Patos pelo amor de Deus não, tranquilo não briga comigo não eu tô falando da realidade minha aqui luta pessoal minha aonde eu sempre falo tudo que a gente tentou fazer pra ajudar o produtor rural nós tivemos uma última situação aí da prefeitura anterior que nós tentamos organizar pra prefeitura poder arrumar os galhos o prefeito tentou na justiça contra a própria lei que nós aprovamos na câmara então tem de tudo mas vamos voltar a nós aqui prefeito e da agora pra frente de tudo que aconteceu o que que o senhor percebe em termos de população quintinos qual que é o projeto pra frente águas passadas ou esse negócio ainda vai ficar remoendo muito tempo o que que o senhor sente? não, eu não fico remoendo nada tem lições a serem aprendidas tem pedidos de desculpas a serem feitos tem lições a serem aprendidas tem trabalho a ser feito amanhã que amanhã quarta-feira é dia é dia letivo como se diz nas escolas nós dois que somos professores eu tenho a dizer o seguinte é primeiro chegou pra mim alguns prints de conversas e tudo do pessoal de quintinos da oposição de novo falando que se me deixassem na prefeitura eu ia implicar com quintinos mais ainda e que tudo aquilo que estava ou estaria programado pra quintinos eu ia tirar população de quintinos o meu primeiro desculpa me perdoem pelo excesso ou alguma coisa que os tenha ofendido nada que foi planejado orçado ou já no orçamento pra vocês vai ser retirado isso eu digo as máquinas terceirizadas pela maior malha de estradas rurais daí vão pra aí a questão da UBS que nós recuperamos juntos com o deputado Zé Vitor e o deputado Bosco segundo a manutenção ou reequiparação da praça questão do salão de velório questão da manutenção de estradas com os empresários ou sem os empresários podemos fazer isso juntos tudo aquilo que foi preparado pra vocês vai ser mantido o campo de quintinos a mesma coisa conforme o que vocês ou a população daí quis enfim tudo aquilo que foi mantido há um tempo atrás eu vou tomar isso vou usar o meu colega vizinho e parceiro Falcão como modelo do que eu vou dizer há mais ou menos oito, nove meses atrás o Falcão teve um episódio em que ele humildemente ele desceu da prefeitura pra receber os empresários os comerciantes que estavam desesperados pela questão desse abre e fecha no período da covid-19 o pessoal pressionou xingou falou o Falcão perdeu a paciência jogou o papel no chão e foi pra dentro porque naquela ocasião o Falcão estava com duas situações pessoas morrendo comerciantes falindo infelizmente nós temos que fazer o que nós chamamos da escolha de Sofia o menor dano possível você também foi professor de filosofia você sabe o que eu estou dizendo o menor dano possível aquilo que a gente tem que buscar Falcão foi xingado Falcão foi execrado Falcão foi falado destemperado isso tudo eu também tenho os meus momentos de destempero e tudo mais assim como o tempo mostrou que a administração do Falcão tem dado inúmeros sinais de que Patos de Minas está voltando a ser a Patos de Minas de 10, 15, 20 anos atrás Carmo do Paranaíba vai ter o seu momento de recuperação e tudo mais nós vamos mandar para vocês da rádio daqui de Patos as estradas recuperadas as cidades sem buraco máquinas terceirizadas ou não com aquilo que é possível no mesmo sentido o desvio que nós já estamos brigando com o DR para fazer nada melhor que o tempo para a gente poder buscar a solução das coisas e isso assina da mesma forma que ele falou com o Leandro nós também vamos fazer aqui um desafio positivo que é o desafio seguinte eu tenho um carinho imenso eu conheço Quintinos eu conheço Carmo como eu disse eu já trabalhei lá inclusive deixo meu abraço a toda essa comunidade e diria para você o seguinte eu sou um humanista de natureza humanista cristão é tempo de fazer ponte é tempo de fazer ponte o que foi para trás foi para trás o senhor falou muito bem que algumas questões elas tem que ser realinhadas perdoadas seguir adiante eu diria isso aí agora é uma opinião minha que nós né Matheus sigamos adiante a gente tem um carinho pela região muito grande quando eu passei a entrar de fato na rádio eu não tinha ideia do tamanho da audiência que a gente tinha na região do Carmo Quintinos e outras áreas aqui da região então assim para nós é fundamental prefeito que daqui a um tempo quando o senhor achar que foi o tempo que o senhor vem aqui conversar conosco novamente o convite está feito eu estou convidando mas se o Matheus não deixar não vem não tem que conquistar o Matheus o Matheus é que manda mas eu estou fazendo o convite de atrivido e diria que é importantíssimo que nós tenhamos em termos de região o máximo de pontes feitas não só essa ponte nossa que a gente precisa para passar tantas coisas que nós produzimos mas essa ponte na linha da convivência da emoção e da construção do alinhamento porque a oposição a gente sempre vai ter viu prefeito vou dizer para você Matheus vou dizer para o seu seguinte com toda a humildade do mundo olha o trabalho que eu fiz frente a Amapar olha o trabalho que eu fiz frente ao Cisalp porque eu faria diferente no Carmo todo mundo na região fala o Carmo mudou a cara de Carmo do Paranaíba mudou embora que eu continue tem mais 3 anos a oposição vai ter que me engolir bom ou mal vocês perderam daqui 3 anos tem eleição candidato e ganha eu tenho aqui só para poder registrar professor Brás eu recebi milhares de imagens da estrada de Quintinos do vereador Luiz Ricardo recebi também muita imagem e muita informação aqui do Leandro através do WhatsApp dele duas planilhas eu fico eu preciso saber a origem dessas planilhas para poder citar não Matheus eu vou te mandar o contrato o processo licitatório da terceirização das máquinas da Prefeitura do Carmo também eu acredito que mais de 300 mil reais acertando com o deputado Zé Vitor hoje estamos buscando tentando buscar no governo federal mais 300 mil para manutenção e continuidade dessa questão de estradas rurais de lá eu recebi aqui duas planilhas uma planilha fala do desvio da estrada de Quintinos com valores que foram imagino eu doados por essas pessoas que aqui são citadas e também como empresas eu não vou citá-las porque eu preciso saber de fato de onde essa planilha e que informação é essa a gente tem que ter muito cuidado com a informação e eu recebi uma outra planilha também ela foi tirada da tela de um computador é despesas estradas 2022 que cita alguns nomes seguido do equipamento que a pessoa trabalha junto com alguns valores e no fim a gente tem um valor final preciso saber de onde que vieram essas despesas aí o Leandro me falou que olha só olha aí as despesas prefeituras só fingindo que trabalha apenas com a máquina tratei apenas com a verdade ele mandou essas imagens para mim e estou citando porque eu recebi milhares de imagens e de fato a imagem que circulou na região foi de uma imagem em que as máquinas estavam trabalhando mostrando o trabalho das máquinas enfim em que a prefeitura não estava naquele momento fazendo ali junto com aquele movimento junto com a população de Quintinha pelas datas dos vídeos que eu tenho aqui você vai ver que dia que a máquina da prefeitura começou a trabalhar eu tenho as datas com eu tenho os vídeos com datas tá aqui e aí eu recebi também essas imagens do barracão da prefeitura tem ambulância do SAMU tem ônibus tem caminhão enfim tem ali e tem também os vereadores os que eu vejo aqui na foto conheço a Mayra porque ela mandou mensagem pra mim no WhatsApp ele me recorda da foto e eu tenho aqui também o vereador imagino que seja o Luiz Ricardo a outra pessoa na foto eu não reconheço deve ser o Júlio eles estão lá no barracão da prefeitura do Carmo fazendo essa vistoria e um senhor de cabelos brancos mostra pra eles o maquinário da prefeitura é o secretário dos transportes que coordena essas máquinas então é isso eu falei um senhor de cabelos brancos eu vou fazer o seguinte eu vou mandar pra vocês a despesa que a gente tem com esse maquinário e a despesa que a gente tem com a questão da terceirização pra que se veja esse projeto piloto que a prefeitura vai desenvolver mais alguma coisa prefeito não só agradecer aí a 98 pessoal de Patos e Minas da região do Carmo especial de Quintinos de novo aí reiterar as minhas palavras em relação a vocês logo logo nós vamos fazer a solução do que a gente tem presta atenção numa coisa nós não vamos conseguir resolver os problemas das estradas daí da noite pro dia vai levar tempo e de novo há uma previsão razoável de que o período chuvoso ele não vai cessar por agora vai chover por mais alguns dias eu li sobre isso hoje não vai cessar a chuva tá o que nós precisamos e vamos fazer é mandar as máquinas aquilo que é possível máquina com chuva não trabalha legal mas vamos fazer isso vou entrar em contato com o pessoal do DR amanhã de novo há uma previsão de que as máquinas venham para a estrada de Quintinos amanhã vamos ver se isso se confirma que já foi dito aí pelo pessoal repassado pra mim pelo DR é isso Matheus eu quero pedir desculpas aos ouvintes e tem gente muito me cobrando aqui que eu faço algumas perguntas para o prefeito mas infelizmente eu preciso passar para outro assunto só se eu voltar outro dia é que eu tenho muita coisa que tem muita participação João Batista Reis da Silva participando conosco o Kid e Cowboy também participando conosco aqui citando a respeito da Copasa eu tenho que também a participação não fala o nome sou morador de Carmo Paranaíba pergunta aí o prefeito porque as patrolas e as estradas não colocam cascalho porque todas as estradas da cidade da zona rural é encascalhada e da nossa estrada não coloca cascalho é muito complicado com a falta de cascalho a prefeitura conseguiu acertar uma compra de cascalho uma cascaleira agora de fato o pessoal de Quintinos alguns proprietários tem cedido cascalho para nós e nós estamos em vias de legalizar mais duas cascaleiras para a gente poder fazer a coisa da maneira correta você sabe melhor do que eu pegar cascalho sem autorização da polícia zebra o BO é grande e o proprietário também não quer ceder porque não tem a legalização da questão da retirada do cascalho prefeito a nossa UPA você disse que vai reformar mas é quando que vai começar quem está perguntando tem o nome? não tem problema prestem atenção no que nós estamos colocando aí o projeto da UPA graças a Deus nós estávamos calculando mais de um milhão de reais foi feita uma vistoria lá na semana passada ou semana atrasada se percebeu que a parte estrutural dela não precisa ser modificada apenas a parte de telhado e a parte me parece que de alguma coisa lá da parte elétrica vai ficar um valor menor graças a Deus e com essa com essa variação de valor construção da sede do SAMU para a Carmo do Paranaíba 270 mil eu tenho aqui a participação de uma ouvinte não falo o nome mas mandou um áudio aqui para a gente 2 minutos e 57 minutos infelizmente esse áudio não está baixando e aí ela está aqui o programa não é sério roda o áudio mas o que eu posso fazer se não está baixando o WhatsApp criatura não tem jeito eu não mando no WhatsApp manda o seu áudio de novo que a gente roda e aqui a participação eu posso sair no meu grupo amanhã eu vi o meu baitão mas eu posso sair no meu grupo porque eu não só sai não eu vi o meu baitão agora já são participações aleatórias obrigado a você que participou pelo nosso WhatsApp e desculpe aqueles que estão mandando milhares de mensagens aqui no nosso Facebook e WhatsApp e não dá para responder todos a tempo prefeito a prefeitura tem algum canal que possa fazer reclamação ouvidoria algo nesse sentido tem Facebook tem a própria prefeitura ir lá tem ouvidoria tem que fazer as reclamações pode fazer ter os vereadores aí da base um dado importante nós temos um grupo de vereadores o Zezé vice-prefeito estamos unidos coesos para continuar o nosso trabalho aí nesses três anos que restam para nós a equipe de vereadores aí que estão ligadas a mim do PL PSDB o Zezé que é um primo um cara fantástico sem o apoio dele a coisa fica muito pior para mim gente é isso nós queremos agradecer uma mega audiência obrigado ao prefeito se planou muito bem da melhor forma possível ao Leandro que participou a todos que estão fazendo parte o Bruno que está aqui de eminência parda mas também está aqui no estúdio o nosso abraço e daqui a pouquinho tem mais acontecimento isso a gente vai conversar com a Leandra Sibeli de Uberaba ela que tem um projeto professor Brás do Jovem na Política ela que está inserida na Política Regional também e tem esse projeto Jovem na Política participa conosco daqui a pouquinho maravilha daqui a pouco vem para cá Leandra valeu gente obrigado boa noite Patos de Minas região Carmo Quintinos e vamos embora valeu cuidado cuidado na estrada não vou devagarzinho por favor não deixa o Bruno te levar não que você não chega volta já campanha SOS Chuvas a CEMIG e os Servas estão apoiando a população mineira afetada